Tem alguém chamado Rodrigo aí? Só que é paquerar Ele é do tipo playboyzinho Vai jogando seu charminho Te chama pra dar um rolé Ele diz que tá gamado Mas isso é papo furado Te pega é o que ele quer Cuidado com o Rodrigão Ele chega de mansinho Cuidado com o Rodrigão Ele é irmão do Ricardão E é chegado num brotinho Cuidado com o Rodrigão Ele chega de mansinho Cuidado com o Rodrigão Ele é irmão do Ricardão E é chegado num brotinho Onde tem moça bonita Fica louco, se agita Quer logo se aproximar Seja loira ou morena Para ele vale a pena Ser bonita e agradar Se você é turbinada Poderosa e bem malhada Pode ficar preparada O Rodrigão vai te pegar Você pode acreditar Que ele pinta na parada O Rodrigão vai te pegar Você pode acreditar Que ele pinta na balada Cuidado com o Rodrigão Ele chega de mansinho Cuidado com o Rodrigão Ele é irmão do Ricardão E é chegado num brotinho Cuidado com o Rodrigão Ele chega de mansinho Cuidado com o Rodrigão Ele é irmão do Ricardão E é chegado num brotinho Cuidado com o meu irmão Ele chega de mansinho Cuidado com o Rodrigão Ele é irmão do Ricardão E é chegado num brotinho Abre o olho, meninas!